A Fundação Municipal de Saúde está ofertando um novo serviço à população, o Alô Saúde Terezinha. Esse serviço será ofertado para a população por meio de ligações através do número 0800-291-0084. Ao realizar chamadas para esse número, a população vai poder tirar dúvidas e receber orientações através de um médico de saúde da família sobre sinais e sintomas das síndromes gripais, bem como sobre outros atendimentos sensíveis à atenção básica, como a exemplo, os hipertensos, os diabéticos, os doentes crônicos, eles vão poder estar entrando em contato com esse número e estar tirando as suas dúvidas diretamente com o médico de saúde da família. Hoje nós estamos disponibilizando 22 médicos em escala de atendimento das 8 da manhã às 8 da noite para estar fechando atendimento a toda essa população.